Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... é, ó, que bonito, hein? Olha que cartão bonito, Revolut Gold, é um cartão de metal luxuoso, ó, bonitão, hein? Top demais da conta esse Revolut aqui, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu tô aqui com o Revolut, é, o cartão de metal, é, do Revolut, nós vamos comparar esses dois cartões aqui, ó, essa beleza, né? É uma beleza, é muito bonito esse cartão de Revolut. Olha, eu fiz uma, marquei vocês no Instagram e também no nosso blog, eu fiquei, assim, impressionado realmente com o material desse cartão e a beleza desse cartão. Porque muitos bancos lançam cartão de metal e não tem o capricho que é esse cartão, é muito bonito. Talvez, gente, eu já mostrei pra outras pessoas e vocês podem comparar os cartões de metais que nós temos aqui, esse daqui é muito discreto e muito bonito, né? Eu gostaria que ele fosse um cartão de crédito, né? Mas ele é um cartão de débito, de metal, mas é muito bonito, tá? É um cartão realmente que traz uma sofisticação, uma beleza pra um cartão na sua carteira que você vai gostar muito. Ó, Revolut, parece que pegou ele, sabe quando ele é de, o aço, foi feito, né? Com a marca, escrevendo Revolut, o nome Leandro Vieira, Visa, ficou bonito demais. O chip também aqui atrás. E atrás do cartão, o escrito internacional, o contactless, realmente ficou lindíssimo o cartão. E eu quero mostrar pra vocês o peso desse cartão, pra que vocês vejam comigo, o quanto ele pesa, tá? Então eu vou gravar aqui com vocês o videozinho, só pra vocês terem noção de como que é o Revolut. Então, eu vou colocar aqui a tara, só pra vocês poderem ver, ó. Vou dar tara pra poder baixar, atualizar e colocar o cartão de metal. Vou deixar ele aqui, ó, olha lá. 16 gramas é o cartão Revolut. Apesar que a Revolut divulgou ele como 18 gramas, mas ele aparece pra gente como 16. Inclusive, já mostrei ele no nosso blog, tá? E o de plástico, só pra vocês poderem ver, ó, vou dar tara aqui. E o de plástico, ele tem 5 gramas. Então, só pra vocês verem aí os dois cartões Revolut. Vamos pôr os dois juntos, ó. Olha lá. É 16, né, ó. Mais 5. Realmente dá 21, tá vendo? Ó, tá certinho. Ó que beleza. O cartão Revolut, ele veio no envelope preto, e dentro veio essa embalagem, tá? Ó, as informações do cartão Revolut. Muito legal, por sinal. Um cartão realmente bonito. Quem conseguiu ele naquela campanha, que se você tivesse gasto, né, mil dólares no período promocional, era 3 meses de uso do cartão, quem usou o cartão de janeiro a agosto e completou mil dólares, tinha condições de ter o cartão de Metal Revolut, tá? Então, as pessoas que conseguiram, começou a receber no mês de setembro, a partir do dia 12 de setembro. E os meus membros do canal, nós temos 12 membros que viram o blog, me assistiram e fizeram a campanha, e ganharam o cartão. Então, nós tivemos a possibilidade de participar e ganhar o cartão de Metal Revolut, porém, ele é um cartão de débito, tá? Quero mostrar pra vocês como que aconteceu a campanha, pra que vocês saibam, né, logicamente, como tudo isso aconteceu pra que vocês, na próxima, quem sabe, não participem, né, e acabam pedindo o seu cartão Revolut, não tem anuidade, não tem mensalidade nenhuma, tá? Nós postamos essa matéria no nosso blog, altarendablog.com.br, onde ali tem todas as informações e fotos do cartão também, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, o Golden está mostrando. Chegou meu novo cartão de Metal Revolut Dourado, edição limitada. Cartão Dourado feito de metal exclusivo? Sim, por favor. Seja um dos poucos clientes com um cartão assim e comece a gastar com estilo. É mais que um cartão, é uma experiência, né? E aí, você está vendo essa imagem, o cartão aí fazendo um leque de cartões de metal, né? Por que esse cartão é tão especial? Esse cartão é dourado, de metal, é feito com todo o cuidado, em aço reforçado e pesa 18 gramas. No caso, eu já testei ele ontem, testei hoje, pesa 16 gramas, tá? Até peço pra que o Revolut corrija essa informação. Sua cor dourada é exclusiva, acabamento feito a laser e marcas estampadas em prateado. Garantem seu estilo luxuoso. Use-o para fazer pagamento por aproximação em todo o mundo, em mais de 26 moedas, e se prepare para impressionar. Realmente, quando eu falei, ele parece que foi feito um acabamento a laser que deu esse luxo do cartão. Muito bonito e caprichoso, por sinal, né? O cartão realmente é lindo. Aí eu comento isso, tá? O cartão realmente é lindo. A marca Revolut, Visa, ficaram com um designer maravilhoso. Chip pequeno, deu um destaque legal. O nome Leandro Vieira no cartão, na frente, eu achei também charmoso. Vocês podem ver que ficou realmente bonito. Eu mostrei que pesou 16 gramas. A empresa Revolut divulga que o cartão pesa 18 gramas. Na verdade, é 16 gramas. Atrás do cartão também tem esse modelo que o Danilo está mostrando pra vocês. E a visão que está por trás do cartão. E o kit de boas-vindas do cartão. A campanha funcionava da seguinte forma. O cliente tinha até 10 de julho pra poder usar a conta, colocar dólares e transformar em moeda estrangeira no aplicativo. E assim ele tinha um saldo de mil dólares na conta. Ele tendo esse saldo, né? Por exemplo, no mês de fevereiro, ele gastou 100 dólares. No mês de março, ele colocou 200 dólares. No mês de abril, ele colocou 500 dólares. No mês de junho, ele colocou 200 dólares. No mês de julho, mais 300 dólares. Então, ele fechou ali com mais de mil dólares no aplicativo, o uso, né? Ou movimentação na conta. Ele tinha direito à campanha. E aí, a Revolut levantou os clientes elegíveis e liberou o cartão, tá? Foi essa campanha que deu ao cartão Revolut. Sobre o aplicativo, sobre as funcionalidades do aplicativo, esse cartão te dá a possibilidade de você usar em mais de 26 países, com várias moedas estrangeiras, tá? E o cartão não tem tarifa, a conta corrente do Revolut não tem taxas, né? E você tem algumas funcionalidades de operação ao Revolut, tá? Se você quiser saber mais sobre o aplicativo, temos esse vídeo que eu fiz para vocês, mostrando a chegada do meu cartão de plástico e também a operação no aplicativo Revolut. Fica para vocês aí o novo cartão de metal, o mais novo cartão na nossa coleção de cartões de metal. Vai entrar agora no nosso ranking de cartões de metal mais bonito. Eu vou mostrar para vocês logo, logo o nosso ranking de cartões de metais mais bonito que nós temos no nosso canal. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rafael Vidal, um grande abraço! Marcos Matheus, um grande abraço! Edu, espede, um grande abraço! Daniel Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!